fazer uma experiência em juntar a gafieira com o blues então fiz uma música que coloquei o nome de mulatas etc e tal vamos ver se essa aproximação se realiza nessa música o 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 Amém. 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 Amém.